De revelação em revelação, continuamos a descobrir o mundo aos olhos do fotógrafo Nuno Lubit. Olá Nuno, o que nos vais revelar hoje? Olha, Isabel, hoje vamos falar uma linha completamente diferente de fotografia. Vamos ver uma Papua Nova Guiné, preto e branco. Normalmente a ilha tem imensa cor e é uma ilha extremamente bonita, e portanto fotograficamente a cor é aquilo que tem lógica. É verdade, é verdade. Mas o preto e branco capta melhor as emoções, não é? O preto e branco é... Exatamente isso que eu ia dizer. O preto e branco é uma coisa mais intimista, mais sentimental e muito mais profunda na fotografia. Há de se reparar que normalmente só se usa para retratos e para situações um pouco dramáticas, que é o caso desta imagem. Esta imagem é uma imagem dramática porque foi um local na ilha que eu cheguei, que acabou por falecer. Então, quando eu cheguei ao aeroporto, encontrei a família toda e os amigos todos a dançar. E eu não sabia o que era aquilo. Eu pensei, bem, chegou algum vice-governador ou sei lá, alguma coisa dessas. Mas acho que era uma festa, uma celebração. É, porque normalmente quando nós fazemos, batemos palmas e cantamos, tem alguém que nos... É uma festa. E no fundo era uma festa, só que era uma festa do falecimento de alguém importante daquela ilha. Então, o ritual todo, foram escolher seis ou sete pessoas ao avião. Ninguém da companhia de aviação foi retirar. Exatamente. Então, eles agarraram num simples e modesto caixão de madeira em tábuas e vêm fazer uma canção que, infelizmente, a fotografia ainda hoje não nos pode dar o som. Se não, seria televisão, não é? Certo. Certo. Ou seja, eles vêm a cantar tipo uma música reggae e vêm todos, no fundo, não sei se felizes, mas quase a despedir-se do seu amigo. E então eu estava já saindo do avião e olhei para aquela imagem e disse, não, esta imagem é lindíssima. O contraste das nuvens, o próprio, no aeroporto a pé, carregaram um caixão, porque aqui, como sabes, não é nada disto. Vai a carrinha funerária, aquelas coisas todas. Portanto, acabei por presenciar aquele momento, que foi um momento que me pareceu... De homenagem àquela pessoa. De homenagem àquela pessoa, mas de uma forma diferente, percebes? Eu sei que na Índia as pessoas também cantam, sei que também em Madagascar as pessoas também bebem álcool e mandam álcool para o corpo, que eu nunca tinha visto, bebem na boca e mandam... Eu fiquei doido com aqueles rituais, chama-se os chumba rituais em Madagascar. Ora, chumba, toma lá para cima. Pois, é um bocado isso. E, portanto, esta fotografia mostra um pouco o momento captado sobre uma emoção daquilo que se vive numa comunidade... E faz todo o sentido de ter sido tirada a preto e branco. É, é. E além de ter esse sentido, tem uma coisa mais importante. É porque eles são um povo realmente especiais. E são especiais porquê? Porque eu visitei várias ilhas, a New Ireland, visitei várias. E uma delas, que por acaso visitei, descobri mais tarde que eles têm umas danças. E nessas danças acabam sempre por morrer pessoas. E então eles acabam, para celebrar essa festa, comer o corpo dessa pessoa. Portanto, são antropófagos, são canibais, como se costuma dizer. No final, deixe-me fazer aí uns apartamentos com o nome dessas e lhe provoca lá a ir. Pois, eu por acaso não senti medo algum. E nem presenciei essas lutas. E nem dançaste, não é? Não, não. Nessas ilhas o melhor é não dançar. Não, eu não presenciei essas lutas. É ser pede-chumbo. Eu presenciei, foi uma conversa com um amigo meu, que me contava... Aliás, se fores ver à internet, tu vês que há imensas ilhas na Papua Nova Guiné, que eles ainda hoje praticam o canibalismo. São boas pessoas. Pois. O que foi giro também, ter aprendido com os locais. Outra das coisas que eu gostei também foi de poder ir à casa das pessoas e ver como é que eles têm uma casa. Portanto, comparar com a nossa casa em Portugal, não tem absolutamente nada a ver com a nossa casa. Eles não têm espaços, divisões. Ou seja... São open space? É, são open space. Ou seja, as duas, três casas que eu tive o prazer de visitar é tudo aberto. Umas com redes, o pai é o único, o pai é o mais velho, é o único que tem a cama. No fundo tem a ver com a Amazónia também, porque na Amazónia... Mas onde é que dormem os outros? É em redes. Ah. Em redes. Ou seja, as redes são... E outros no chão. Sabes que a temperatura é sempre muito quente, naqueles sítios 29, 30, 30 e pouco. Portanto, dormir não é importante. Isso é o que me questionava. Sabes uma das coisas que me questiona? E é giro. E é interessante como é que eles vivem a vida. Tu de manhã levantas-te e aquilo que fazes é chegas ao teu fogão, carregas num botão, está o fogo. Eles não. Eles têm que de manhã ir com a sua catana, corta o seu pau. Depois de cortar o seu pau, tem que fazer o fogo. E o fogo tem que vir em brasa. Só depois da brasa estar pronta é que eles vão fazer o seu chá ou o seu café. Portanto, é tudo um ritual que demora uma hora ou duas. Nós não. Em dois segundos ou três, carrega, está o pão. Às vezes até naquela cafeteira eletrónica, percebes, que já está feito. Portanto, a vida tem outro sentido. O tempo tem outro sentido. Um dos grandes problemas que eu encontro aqui no nosso universo... É a falta de tempo, não é? É a falta de tempo porque nós temos muita coisa para fazer e arranjamos formas de as fazerem muito rápido. Por exemplo, eles sabem lá o que é mandar um e-mail. Eles ainda escreveu cartas. A carta é entregue no avião para entregar ao amigo do avião. Ou seja, essa forma é diferente, percebes? E não sei se é melhor ou pior. Nós evoluímos muito aqui na nossa sociedade e acho que a nossa evolução deve ser extremamente forte a nível de saúde e a nível de outras coisas, mas há outras coisas que perdemos. Há quantos anos não recebes um postal em casa manuscrito? Ou eu? Há imensos anos. E é interessante. Olha, eu por acaso recebo no Natal. Ah, mas isso... Agora, agora, até por trás a tua teoria. Ainda recebo, ainda recebo. Olha, e da minha filhada de Moçambique, que também me escreve. Portanto, ainda recebo algumas cartas. Mas aí está, mas são essas pessoas dessas culturas de Moçambique, são locais que nós chamamos, desculpem-me, ter... Há pessoas que ainda mantêm esse hábito, mas claro que se tem vindo a perder com a evolução, não é? Com a evolução. Ou desevolução. SMS, e-mails, e-mails, deixa tudo de ser personalizado, não é? É verdade, é verdade. E nós chegámos a um caminho que, na minha singela e modesta opinião, já nos estamos a destruir. Basta olhar para o nosso universo. Nós já estamos a destruir aquilo que precisamos para sobreviver. Mas tem sempre esse lado também, tem o lado positivo e o lado negativo, não é? Pois, é infelizmente isso. E que a evolução também se consegue a partir da destruição de outras coisas que já existiam anteriormente, que se vão perder... Há quem diga que isto consegue ter o seu equilíbrio só quando tiver uma terceira guerra mundial. Espero que não, não é? Mas há quem diga isso. Sobre a Papua Nova Guiné, também te posso dizer mais que cada ilha tem o seu carisma, ou seja, a Madeira não é igual aos Açores. Ou seja, eu visitei duas ou três e achei que é um povo fantástico. Para terminar, posso dizer uma história interessante. Eu, quando cheguei ao hotel, encontrei uma senhora que era, no fundo, a dona do hotel, mas foi a recepcionista. Então, o que é que ela fez? Em vez de me levar para o hotel, não, levou-me para a casa dela e fiquei em casa dela e comi com a família dela e partilhei... É sorte de graça, portanto. Talvez, mas achei que ela teve um amor muito especial para com uma pessoa que é visitante e normalmente quem costuma ter isso são os portugueses e os palestinos. Mas tu inspiras confiança a qualquer um. Isso acredita. Muito obrigada. Obrigada por mais esta viagem. Obrigada. Enquanto assim já sabes, está desde já convidado para a próxima revelação. Não tarda nada, está aí. Até logo.